7,6,5,4,3,2,1 ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que o YouTube não manda para ninguém e vamos até lá, vamos direto para o conteúdo estava pesquisando só umas placas de vídeo bem baratinhas para botar em um outro PC e me deparei com esse preço aqui bem legal bem legal, à primeira vista dessa loja aqui não sei se pode falar o nome da loja então vamos lá GTX 1060 DDR5 128 bits 128 bits, gravem isso daí 128 bits computador de mesa placa de gráfica aí você vai ver as especificações dela não tem nada ficha técnica do produto só tem informação do produto e o código de barra e o peso mais nada você quer saber assim de 3GB 409 e de 6GB 702 aí você fica assim legal, o preço está bem bacana vale a pena vale a pena mas se você pesquisar bem vocês tem que ter muito cuidado sobre compras sobre esses produtos vamos lá a gente vai no site oficial o site da NVIDIA que é a fabricante da G Force GTX da 1060 nessa específica tanto da de 6GB e de 3GB aqui a gente vai ter as especificações dela então vamos lá o número de núcleos CUDA que são os CUDA Quares 1280 pra de 6GB e 1152 3GB aqui são diferentes o número de núcleos CUDA para cada um o clock básico então onde inicia o clock dela tanto para as duas vai estar 1506 e o BUSH é o limite onde elas conseguem chegar nessa versão aí tá a versão bem básica com um cooler só a 1708 aqui vai ter velocidade de memória né 8Gbps e a nossa memória de vídeo 6GB de vídeo pra uma e 3 pra outra né 6 e 3GB é o nosso VRAM aqui né nosso VRAM a largura de interface né a largura de banda né vai estar 192 bits e 192 bits 192 e 192 e no anúncio está 128 bits então provavelmente isso aqui talvez tenha algum erro de digitação né vamos dizer assim né pra não falar outra coisa digitação em 128 bits aí você vai lá procura as imagens da placa de vídeo né tá vem aqui pra tentar ver aqui atrás ver né perceber dela alguma coisa tá não ver nada não consegue ter mais nada as fotos são essas aí é o que você tem pra ver consegue ver mais nada então galera isso é muito perigoso o preço sei que é agradável mas com certeza com certeza não não posso dizer com certeza né perdão com certeza não fique aí pra vocês talvez não seja uma 1.600 isso aí saia fora de coisas assim tá aí você vai lá no outro lá e tx 750 ti 2gb 360 reais né 272 272 reais aí pô você fica todo feliz botei um CEP aqui ó deu 27 dias pô nossa meu CEP 27 dias que demora essa aí botei outro CEP 27 dias meu CEP 27 dias isso aqui é o CEP aleatório que eu peguei na internet perto da minha casa então aí pô você 27 dias que demora essa aí quando você vai ver produto internacional produto internacional é importado é importado ó rapidez em segurança em tenda é na hora de importar rapidez em segurança na hora de importar tá vendo entenda as regras então olha lá isso aqui não é vendido no Brasil a americana só é não podia falar o nome ai meu Deus essa loja lá só vai garantir você a entrega do produto né então ela nem tem culpa disso de saber qual é o produto então vocês que tem que entrar em contato com ela quem comprou né se alguém comprou e quem for comprar muito cuidado tá sendo vendido por entregue por essa loja aqui ó então vamos ver qual é o produto dela essa aqui é uma loja uma walmart né sei lá aquelas lojas que vende de tudo né vende de tudo mesmo ó casaco pá pá aí aí de tudo vendo tudo quanto é tipo de bagulho ó aí porra ó fone da hello kid sei nem com essa parada tá aí ó microfone pra gravação câmera não sei o que lá pá 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 então galera muito cuidado muito cuidado quando vocês forem fazer uma compra na internet cuidado com isso aí tá então eu separei essas duas aí né porque foi o que eu achei mais estranho vai ter bastante coisa lá você vai ver assim ó placa de vídeo assim tipo essa daqui é da synth story novamente essa loja aqui só garante a entrega né se não entregarem ela vai te ressarcir de alguma forma tá essa daqui ó vendido e entregue por essa loja aqui aqui ó tá pô tá vendo que não tá em português né tá em chinês aqui mas essa aqui talvez possa ser realmente uma 960 possa ser realmente a 960 lá da china então mas o estranho é esse aqui ó quando manda esse aqui ó mas também pode não ser entendeu galera então muito cuidado com isso né aquela ali da 1060 chamou mais atenção né pela placa de vídeo né então muito cuidado na hora dessas compras cuidado pra não cair em golpes não tô dizendo que isso aqui seja um golpe mas não tá bem claro isso aí cuidado hein cuidado né que eu não posso falar diretamente né cuidado então espero que vocês tenham gostado até a próxima então pessoal fui tchau 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 tchau